Apresentando Volkswagen Gol, ano 2014. Para-choque dianteiro, lado esquerdo, pontos com risco. Farol, lado direito, danificado. Porta dianteira, lado direito, ponto amassado e com risco. Lateral, traseira, direita, amassada e com risco. Para-choque traseiro, lado direito, com riscos. Para-choque traseiro, lado esquerdo, pontos com risco. Para-choque traseiro, lado esquerdo, ponto amassado e com risco. Tchau, tchau.